Se você já procurou por smartwatch bons e baratos, já deve ter ouvido falar do IOW26. Então fica aí assistindo esse vídeo ao fim, pois eu vou dizer se smartwatch é uma boa opção ou vale a pena comprar em 2020 ou 2021. Então, pronto a vinheta. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Technology, champeador do Xangara, criador do nosso canal AC Technology. No vídeo de hoje eu vou falar do IOW26. Eu vou dizer se smartwatch ainda é uma boa opção para trás de 2020 ou para 2021. Se é um smartphone bom, se vale a pena não comprar. Então se já gostou da ideia de hoje, deixa o seu like e inscrever-se em suas notificações com o seu trangue. Esse tipo de conteúdo é muito bom desde o Android, quando você vai gostar, vai ajudar a explorar no máximo o seu smartphone. Então se já está escrito em suas notificações, podemos ir ao vídeo de hoje. Vou refazer a análise completa do IOW26. Primeiro falar de design e tela de smartwatch. O smartwatch possui uma tela de 1.35 polegadas, uma tela IPS e uma tela HD. Portanto, visualização de notificações aqui vai ser feita de uma forma muito boa. Visualização de ambiente externo também vai ser feita de uma forma muito boa. Pois as cores são bem vivas. Aqui com o smartwatch você consegue ver tudo com uma perfeita cor, perfeita visualização, sem nenhum problema. O smartwatch, quanto a design dele, é um smartwatch que possui polizeras de silicone. serão bem confortáveis com ele no curso, você não vai sentir nenhum encontro, nenhum problema. Ela tem esse botão aqui do lado direito, esse botão que volta para o menu inicial, para ligar o smartwatch. Tem aqui o microfone do smartwatch, o smartwatch permite fazer ligações ou atende chamadas de fazer ligações. Portanto, tem o microfone desse lado. Desse lado tem os alto-falantes do smartwatch. E o smartwatch nessas partes laterais, a parte dispositiva feita de alumínio ou metal, muito bem clássico, muito bem acabado. Portanto, o smartwatch é bem elegante, você coloca a roupa no maranhão, o smartwatch fica bem acima na tua mão, com uma elegância muito perfeita. E nessa parte de baixo, essa parte de smartwatch, você vai encontrar os pinos de carregamento. Aqui tem o sensor dele, tem as esquinas de 44mm e 5mm, pois o smartwatch é uma cópia perfeita de ecolote. Portanto, esse smartwatch é bem elegante, bem bonito, quando eu desenho a tela, quando eu desenho a tela, o smartwatch vai gostar. Ele tem um design muito bonito, bem acabado e o smartwatch top. Quanto aos sensores de conectividade, esse smartwatch possui 4 sensores. Um sensor de batimentos cardíacos, um sensor eletrocardiograma, um sensor de temperatura, um sensor de pressão arterial. Portanto, ele tem muitos sensores, mas uma nota para ir, esses sensores são meras estimativas. Se quiseres ter uma opinião sincera, uma opinião verídica, tens que consultar o seu médico depois das medições que esse smartwatch vai te fornecer, não são medições lá que precisas. Então, tens que consultar o teu médico. E quanto à conectividade, ele tem um Bluetooth 4.0 e conecta-se a todos os smartphones Android com Android 4.4 e iOS com iOS 9.0 ou superior. Então, se tiveres um iOS com 9.0 ou versão 9.0 ou superior, vai te conectar com o UW-10 sem nenhum problema. Se tiveres um Android com 4.4 ou superior, vai te conectar com o UW-10 sem nenhum problema. Portanto, há uma gama de smartphones que podem ser conectadas ao UW-26. E agora vamos para a parte mais interessante desse smartwatch, que são as funções. Esse smartwatch, eu vou fazer um guia geral de smartwatch, onde de cima para baixo, quando tu faz esse swipe aqui, de cima para baixo, ele vai dar informações de conexão, informação de smartwatch, alarme, status de bateria, o código QR do aplicativo e a organização do menu principal do smartwatch. Se queres organizar o menu em forma de colmeia, se queres organizar, se é que vai escolher em que tipo de organização quer, um smartstyle ou nove aplicativos. E, quando vais para lá de esquerda, ele coloca todos os modos de esporte que o smartwatch possui. E, de direita para a esquerda, aqui é o menu de nove aplicativos. E, de baixo para cima, ele pergunta se queres conectar o smartwatch ou não. Então, agora vamos para o prato principal, que são as funções do UW-10. O UW-10, como vocês viram, quando você faz um swipe, de baixo para cima, ele coloca todas as notificações de smartwatch aqui. Todo tipo de notificações do WhatsApp, Instagram, então vai te notificar e vai te dar toda a informação aqui. Com o smartwatch, você pode fazer chamadas, pode fazer chamadas, como você já viu aqui, tem a opção de contatos, de chamadas. Então, pode descarre o número e ligar, ou pode receber chamadas sem nenhum problema. O UW está bem preparado, o UW está bem preparado quanto a isso. Podes controlar a câmera do seu smartwatch, como podes ver aqui, com ele, tens aqui a opção da câmera. Então, podes tirar a foto com o controle remoto, tem a opção de calendário, a opção de cronômetro, a opção de música. A opção de música, tu podes controlar. Infelizmente, não conectei com o smartwatch aqui, mas na opção de música, você pode conectar o smartwatch, aumentar o volume da música, pular a música. Tens a opção de calculadora, que entras, tens a calculadora. Então, é um smartwatch que está completo, tem várias funções. E todas essas funções, o monitoramento de batimentos cardíacos, estás a ver aqui. Monitoramento de batimentos cardíacos, de tracadio gama. Todos os monitoramentos, vais encontrar no aplicativo Fandu, que eu vou te mostrar uma foto do aplicativo aí, vais ver o aplicativo que está disponível, tanto para usuários de iOS e usuários de Android. Então, vais me encontrar o Fandu Pro, que é o aplicativo de smartwatch. Pronto, os modos de esporte. Se uma pessoa que é um atleta profissional, esse smartwatch ainda é tão adequado, pois os modos de esporte não são tão precisos, já assim, porque não tem o GPS, smartwatch, vocês que ainda com o celular, estão nem tão adequados. Mas você faz um esporte meio básico, agora que surgiu a corona, todo mundo quer correr, quer fazer alguns exercícios, quer medir a quantidade de passos que deu e tal, de um smartwatch é ideal. Pois ele tem oito modos de esporte que você pode ver aqui. Tem caminhada, tem corrida, tem esqui, tem bicicleta, basquetebol, tem ping pong, tênis, tem quase tudo. Então, ele tem quase tudo. Ele tem oito modos de esporte que vão te servir bem, pois tem uma junção de esporte que quase todo mundo faz, corrida, caminhada, então, e smartwatch tem. Mas, recordado, se você é um atleta profissional, ele não é tão preciso, então, já, para esporte, a smartwatch não é tão recomendada. Poder recomendar uma Mi Band para esporte, se quer fazer esporte, que é natação, pois a smartwatch não tem, por exemplo, natação. Quanto à bateria, o IW26 tem uma bateria de 220 mAh, portanto, se fizeres um uso normal, pode ficar até dois dias ou três dias, mas com uso intensivo, a receber notificações, a utilizar palha de ginástica e tudo mais, ele vai te durar por aí um dia, no máximo um dia e meio. E, para carregamento, como eu falei, tem esses pinos e o carregador é magnético. Tu coloca os carregadores magnéticos, tem um imã muito forte, tem um imã muito forte, então, tu carregas, ele vai levar por aí duas horas de tempo, então, tu podes usar pela manhã e durante o dia, tu carregas, e vais usar sempre pela manhã. Então, o smartwatch tem uma bateria de 220 mAh, já dá para ficar um dia, um dia e meio fora de casa. Outra resistência à água, o IW26, segundo a fabricante, tem IP68, significa que ele pode ser submerso a uma profundidade de 1.5 metros durante 30 minutos, mas, ele não tem nenhum modo de natação, então, não recomendo utilizar ele para entrar na piscina, entrar na praia, porque, se tu com esse smartwatch, senão, pode ainda danificar o teu aparelho. Então, ele tem a proteção lá, mas não garanto que ele é a prova de água, é diferente de uma Mi Band, que tem modo de natação, que tu pode entrar na piscina e fazer todo aquele modo de natação. Agora, vamos chegar naquela parte do preço, se você está interessado, se gostou desse smartwatch, achou ele meio bonito, achou o smartwatch bem interessante, vai querer saber do preço, se o preço é acessível, se o preço é muito bom ou não. O IW26 custa 3.5 metros de caixa aqui em Moçambique, para quem está em Brasília, por aí, R$ 260, R$ 250, então, ele tem um preço, não dá um puxado, mas te oferece uma gama de funções muito interessantes, então, esse é o preço do IW26. E é chegado o momento do veredito, onde eu digo, se vale a pena ou não comprar o IW26, eu lhe digo, sim, vale a pena sim comprar o IW26, pois o smartwatch tem uma tela grande, de 1.75 polegadas, com cores bem vivas, apesar de ser uma tela IPS, uma tela HD, Então, a visualização de notificações de smartwatch vai ser feita de uma forma muito boa, ele conta com várias opções de watch face presentes na Apple Watch, então, com esse smartwatch, com esse smartwatch, você tem gama de opções de watch face. Além disso, é um smartwatch bem completo, pois com ele, podes receber chamadas, podes fazer chamadas, tem calendário, tem várias outras funções, controla a câmera do seu smartphone, com o smartphone tens o cronômetro, tens várias, várias funções, para além daquelas funções básicas que são para te notificar, sempre que entrará uma mensagem no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ele vai te notificar. Portanto, esse smartwatch, sim, vale a pena, ele só tem alguns pontos negativos, que é o fato de ter muitos sensores, mas esses sensores não são tão precisos, então, não confie em sensores de temperatura, fatimentos cardíacos, pois essas medições não são tão precisas, então, deve ter o auxílio de um médico para te dar esses valores. Então, além disso, ele também tem como ponto negativo o fato de não ser tão preciso em modos de esporte, não sei se você é uma pessoa que faz uma ginástica, que é um atleta profissional, não vai comprar no smartwatch, pois não é tão preciso, mas se quiseres fazer uma ginástica básica, com smartwatches, tens oito modos de treino, tens corrida, tens caminhada, tens caladas, tens futebol, tens basquetebol, vários modos de treino, então, é um smartwatch bem completo, que você vai gostar, é um smartwatch bem elegante, com pulseiras de silicone, então, eu super recomendo em smartwatches, deves comprar smartwatches. Portanto, meus amigos, este é o review do iow26, espero que tenhas gostado muito desse vídeo, e se gostaste desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o número máximo de amigos que querem comprar o iow26, e deixa aqui nos comentários, para ti, esse smartwatch é uma boa opção, achas o smartwatch elegante, achas o smartwatch bonito, então, deixa aqui nos comentários, quer ver a tua opinião, e se comprar ele é gelo, deixa aqui nos comentários, então, o vídeo vai ficar por aqui, mas, antes de eu sair, se esse vídeo está aqui, não esqueça de se inscrever, se é que eu vou assinar as notificações, para não perder esse tipo de conteúdo, depois de semana, após semana, eu vou te ajudar a explorar o máximo do smartphone, te dou dicas de truques do iPhone, do Android, que você vai gostar, então, o vídeo vai ficar por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, fui!